Aê, é DJ Guga pra elas, gostosinho cachorro Aê Guga, nóis é pica caralho, nóis faz tudo Tá de brincadeira? Avisando todas as meninas presente Que essa, 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 essa vai Eu só acho, e de repente né? Essa vai Essa vai Essa vai Essa vai Essa vai Esse é DJ Guga, tem meu respeito O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele ainda tá pedindo obrigado Esse é DJ Guga, tem meu respeito O moleque é brabo, as mina tão dando pra ele ainda tá pedindo obrigado Esse é o DJ Guga, é o pica do momento É o DJ Guga, é o pica do momento Antes de gozar elas já tão agradecendo Antes de gozar elas já tão agradecendo É na casa do DJ Guga, é onde tudo acontece Na casa do PR, é onde tudo acontece Nós comem as piranha, nós pode ir as piranha Dá tapa na cara dela, filha da puta agradece Nós comem as piranha, não bate nas piranha Nós pode ir as piranha, filha da puta agradece Aí Guga, já foi Esse é o recado Nós tá comendo as piranha, nós tá pedindo obrigado Nós tá comendo as piranha, nós tá pedindo obrigado O bagulho é putaria mesmo Se não gostou, abaixa o som, muda a música Ou então escuta Uh, 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 uh Legenda por Sônia Ruberti